Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Guerra de Importações. No vídeo de hoje trago um box de três pacotes. Pacotes foram comprados na Shopee, importados da China, que se trata de relógios masculinos e femininos. Relógios importados, excelente imagem de look para você estar revendendo aí na sua região. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já parou esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e vem comigo conferir essas aberturas, vou mostrar o valor de custo e o valor de revenda para você estar se baseando e revender assim na sua região também. As aberturas aqui dos relógios, tá? Todos os três pacotes foram comprados na Shopee e se trata de relógios importados, tá? Relógio aí analógico que revendemos aqui no Brasil com excelente imagem de look, tá? Relógio da marca Curren, todos os três pacotes. Bom, esse pacotinho aqui foi comprado na Shopee, né? R$ 187,00, tá? Tem duas unidades de relógios, demorou apenas 15 dias, cada um saiu por R$ 93,50, tá? O valor declarado aqui, ó, R$ 41,78, certo? Eu compro sempre na Shopee, esse relógio está mais em conta do que comprar no Alexpress, né? Esse relógio está um pouco caro, que eu comprei fora da promoção, tá? Comprei, porque estava em falta desse modelo, então eu tive que comprar fora da promoção, tá? Relógio aí da marca Curren, duas unidades, tá? Compro sempre em dois em dois, para não ser taxado, né? Em compras na Shopee, acima de R$ 200,00, você certamente corre um risco muito grande de ser taxado. Bom, o relógio aqui, ó, vem na caixinha, eu priorizo comprar sempre na caixa, esse modelo, caixinha muito bonita, a marca Curren. Olha só. Nesse modelo, veio uma chavinha de regular pulseira, vamos lá ver qual se trata. Esse é o modelo com mais venda aqui, na minha região, tá, gente? O modelo da marca Curren, são os modelos com mais vendos. Olha só, aqui é o modelo... 8.3, né? O modelo 8.3, 6.3, tá? 100 relógio. Esse é o modelo que eu mais vendo, tá, gente? O modelo aí todo em aço, todo em aço inoxidável, a prova d'água, tá? Esse modelo você pode vender tranquilamente, por R$ 180,00, R$ 200,00, tá? O modelo aí pode vender a prova d'água, já faz vários meses que eu vendo esse modelo, nunca tive nenhuma troca, nenhuma queixa, né? Que deu algum defeito, certo? A marca Curren, esse é a marca aí de relógios masculinos e femininos, tá? Relógio aí, marca de relógio de luxo. Então, esse modelo não pode faltar no meu catálogo, também não pode faltar no seu, tá? Se você tá querendo entrar nesse ramo de relógios importados, creio que você tem que começar também com esse modelo, que é um excelente modelo de relógio. Uma excelente qualidade, tá? Comprei duas unidades aqui do mesmo jeito, silver black, que eu tô mais vendo aqui, tá? Um relógio muito lindo, caixa alta, de excelente qualidade, certo? Mais um pacote, né? Esse pacotinho custou R$ 133,00, tá? Tem um relógio feminino, um relógio masculino, tá? Olha só. O valor declarado, R$ 30,00, tá? E chegou em 30 dias, tá? Esse pacote demorou bastante. 30 dias, tá? Mas faz parte. Olha só. Aqui temos um modelo masculino e um modelo feminino, certo? Deixa eu ver se eu consigo abrir assim, sem arrasar. Vou fazer a brisa primeiro desse modelo feminino, certo? Vendo tomando essa pecinha, né? De ajustar a pulseira. Olha só. Esse vendedor é bom, gente. O vendedor oficial da Curren, tá? Ele sempre manda essas pecinhas, né? Você comprando duas unidades, ele sempre vai mandar uma pra você, tá? Então é bom pra você dar de brindes, né? Pros seus clientes, tá? Esse modelinho da marca Curren. Modelinho relógio feminino, certo? Relógio muito bonito. C900L é a numeração dele. Olha só que mais bonitinho. Cor rosê. Muito bonito mesmo. Paguei cerca de 48 reais nesse modelo. Deixa eu ver se eu conferir aqui. 48. Então, eu compro uma caixinha, né? Cinco, seis reais. E vendo ela a 120. A loja aí, toda em aço. A prova d'água tá muito bonito. Excelente qualidade. Na marca Curren, tá? Top de verdade. E aqui estamos o outro modelo, certo? Olha só, o vendedor ainda mandou essa pecinha, né? De brinde. Olha só. Esse é o modelo com pulseira de couro, tá? Olha só como esse modelo é bonito, gente. Esse modelo saiu por 85 reais, né? Com a caixa original. Esse modelo vende a 7,80, tá, gente? Então, você pode ver aí que eu vou tirar quase 100 reais de lucro nesse modelo, tá? Tirar mais de 90 reais. Olha só como esse modelo é bonito. Por ser em couro genuíno, tá, gente? Ele é na cor azul, né? Com a lateral aqui, olha a caixa. Tipo rosê. Uma cor muito bonita, tá, gente? Olha só o modelo. Númeração dele. 8329. Por ser em couro, costurado. Esse é um seleto modelo, gente. Também não pode faltar no meu estoque, né? No meu catálogo, esse modelo. Com pulseira de couro. Vende bastante esse modelo. Creio que você tem que ter no seu catálogo também esse modelo, tá, gente? Vende demais. Bora lá, gente. Nosso último pacote, né? E aí, já deixou seu like? Deixa seu like no vídeo, viu? Compartilha esse vídeo com mais pessoas, tá? Bom, esse pacote, né, foi da loja da Curren, tá? Custou 185, e cada um relógio saiu por 92,50 centavos. Demorou 17 dias pra chegar. Valor declarado, 41 dólares, tá? Passou aí sem taxa, graças a Deus. Tem dois relógios da marca Curren também aqui. Porém, que eu sempre compro de dois em dois, tá? Pra não ser taxado. Se for relógio feminino, você pode comprar até três, né? Dependendo do valor, até quatro unidades. Mas, sendo masculino, só dois em dois, que é pra não ser taxado, tá? Mesmo padrão. Comprei com a caixa, né, original. Porque dá mais credibilidade, né, quando você for vender seu relógio. E aqui você pode vender, pode botar aí 200 reais, porque a pessoa vai dar. E não vai ficar com cara feia por não ser uma caixa original, tá? Então, esse é o modelo. Mais um, mais duas unidades desse modelo. 8,2, 8,3, 6,3, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. 8,3, 6,3. Esse modelo, certo? Na cor Silver Black, né? Geralmente eu compro de... Eu gosto de ter no meu estoque dois. Dois modelos, né? Duas unidades de cada modelo, tá? Então, esse modelo, como é o que eu vendo mais, então... Eu compro aí de quatro unidades, tá? Gosto de ter quatro, cinco unidades. Porque é o modelo que eu mais vendo, é esse modelo da marca Corre. Mas, e os outros, né? Eu tenho aí duas unidades, né? De cada modelo, né? O modelo que eu trabalho, que são esse de aço. E eu compro cedo em couro, que eu mostrei anteriormente, tá? Olha só que tá bonito. Relógio muito lindo mesmo, tá, gente? A qualidade aqui é impecável, certo? Fazer a abrição do outro aqui. Relógio pesado, tá, gente? Relógio bem pesado, bem top. Você pode vender aí, tranquilamente, na casa de 180, 200 reais. Você vai tirar um louco, um excelente, tá? Já só ver com a pecinha, né? De regular a pulseira, você vai dar aí de brinde para os seus clientes. Esse foi o vídeo de hoje. Estamos aqui com todos os relógios. Aqui na mesa exposta, tá? Um box aí monstro de seis unidades de relógio importado da marca Corre. Marca aí de excelente. Marca de relógio de luxo, né? De modelo todo em aço. Modelo com pulseira de couro. E modelos aqui feminino. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se inscreve no nosso canal, tá? Compartilha esse vídeo aí com mais pessoas para estar tendo acesso a esse tipo de conteúdo, certo? A importação, hoje, a minha principal fonte de renda também pode ser a sua. Tenho aqui um produto aí excelente de qualidade. Você pode revender tirando, assim, de mais de 100% de lucro. Que esses relógios importados da China, que são excelente qualidade e excelente marca. Então, é isso. Fica com Deus e até o próximo vídeo.